Oi gente, tudo bom? Oi gente, como estão vocês? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, falem no comentário que vocês acharam e bora lá pro vídeo Rodalheta Gente Gente, a gente vamos falar com vocês que é pouquinho é pouquinho, rapidinho e coisa assim bem rapidinho Gente, ela deu um gato caso que ela falou, não foi até aqui e bora lá pro vídeo Gente, a gente vai falar com vocês que a gente vai fazer coisa nova o que a gente vai fazer coisa nova? A gente vai fazer, tipo, aqueles vídeos falando com vocês a gente vai gravar um vídeo gravando nós indo no mercado comprando essas coisas com minha irmã nós vamos lá pra onde também? pra casa de minha irmã É, Petrolina Muitas coisas, muitas coisas novas, né? É, muitas coisas novas pra vocês saberem da nossa vida, tá? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O vídeo é bem pouquinho O vídeo é pouco, então deixa o seu like Eu vou dar 10 minutinhos Um jogo de dar 10 minutinhos pra vocês deixarem o like Vamos? Uma Duas Três E... Já! Quem deixou o like, quem ganhou Um beijo Vou deixar um beijo Um beijo pra vocês Então, tchau, gente Faz uma pozinha pra eles gostarem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau